O governo do estado anunciou a instalação de nove centros de inovação e tecnologia nas cidades de Florianópolis, Joinville, Criciúma, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul e Blumenau. Na semana passada, ocorreu o lançamento aqui na cidade. A instalação do centro será no Campus 2 da FURB. Nós vamos conseguir montar uma correia de inovação, distribuindo conhecimento do estado, que é gerado pelos investimentos, pelas universidades, de uma forma que todas as regiões tenham condições de se desenvolver e as empresas gerarem mais empregos e oportunidades. O projeto é coordenado pelo Programa de Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável em parceria com o governo federal, prefeitura e a FURB. O centro terá cerca de 4 mil metros quadrados, em um valor total de 5 milhões de reais. O objetivo principal é qualificar os profissionais para fomentar a economia no estado. Ser o embrião desses novos modelos de economia do nosso estado. Por isso é fundamental que Blumenau tenha um centro desse, é fundamental que a nossa região tenha, para que nós possamos gerar cada vez mais empregos de qualidade, possa gerar um trabalho com salário melhor para os trabalhadores da nossa região. E isso tudo vai ser possível através desse centro de inovação. De acordo com o governo do estado, cada região vai apontar as necessidades técnicas de qualificação. O objetivo é iniciar as construções a partir de maio deste ano. O prazo previsto para a finalização das obras é de 12 a 18 meses. Neste período, ocorre a seleção de projetos que vão funcionar no centro. Significa uma grande conquista, especialmente para Blumenau, para que nós possamos continuar melhorando a qualidade de vida dos nossos jovens, continuar melhorando e trazendo mais tecnologia para nossas empresas. E com isso vamos fortalecer e ampliar isso que Santa Catarina já é referência e destaque na questão da inovação tecnológica, na questão de empresas de software. Enfim, uma série de ações que isso vai beneficiar a nossa comunidade. Nós temos que tentar fomentar, melhorar, ajudar aquilo que é o potencial das nossas regiões. E também aqui da região de Blumenau, que tem hoje no setor texto, no setor tecnologia da informação, dois polos muito fortes. Então, o centro de inovação faz com que nós consigamos potencializar isso. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, do Governo do Governador Raimundo Colombo, vem se alinhando exatamente com as potencialidades regionais e trazendo a oportunidade de nós melhorarmos, aumentarmos o desenvolvimento econômico da região. a história da região.